e salve salve rapaziada tudo certo com você espero de coração que sim então vamos para mais um review de um tênis a gente lançou aí demorou é um mizuno que eu paguei 150 reais mano então então rapaziada o brabo tá na mão o modelo dele é mizuno cometa então eu paguei 150 reais mano foi no site da net shoes net choice como você preferir mano acredito eu que é um preço muito bom hoje em dia para algum tênis tá ligado e mizuno é uma baita de uma marca então vamos nesse review e esse unboxing para vocês deixou adiantando rapaziada é um boot muito diferente dos outros tênis que eu tenho tá ligado geralmente eu tenho tênis mais focado no streetwear no skate então mano foi um tênis que como eu tava caminhando toda manhã praticamente tô me forçando mano colocar na minha rotina caminhada aí uma corrida de manhã tá ligado para dar um up durante o dia inteiro como é muito trampo mano é bom demais é dar uma relaxada de manhã escutar um somzinho no forninho tá ligado é dar uma caminhada mano já melhora o dia 100% mano indico a todos vocês aí é então é um tênis focado em academia corrida para iniciantes tá ligado lógico mano se você quer um amortecimento mil grau mesmo uma parada muito profissional mano 150 reais não vai ser um tênis para você mano né se você já corre se você já faz uma caminhada já faz uma academia mais pesada acredito eu que existe modelos muito melhores aí lógico com valor mais mais alto então vamos nessa os detalhes da caixa aí mano aluguinho padrão da caminhada mizuno sitezinho deles o size tamanho aqui embaixo vai ter alguns dados né mano fazia tipo muitos anos acho que desde quando era criança que eu não usava um tênis a não ser um tênis acho que é que é flat que fala né mano sem sem amortecimento sem essa curvatura aqui tá ligado então mano esse é o tênis tá um pouco sujinho por conta da caminhada mesmo mas eu comprei faz uns dois meses ó de mano tá inteiraço tá ligado ó lógico mano acredito que aqui eu não sei o nome desse material mas eu acredito que aqui é capaz de rasgar que parece ser né frágil por conta que é para o para dar uma respirada então eu acho que é capaz de rasgar futuramente né mano mas lógico você tomar cuidado mano não raspar em nada e tudo mais sem erro mano então o tênis existe outras coisas eu vi lá rosa e tem vermelho tem azul tem de vários mano mas eu peguei o clássico né preto um branco combina com tudo então alguns detalhes aí mano ó não sei se dá para para ver amortecimento mano para um tênis de 150 reais é uma boa vou mostrar no pé como fica aí e vou mostrar um pouco desse amortecimento a palmilha mano ó é as normalzinhas mesmo né não tem muito o que exigir também com esse preço mas o amortecimento dele aqui dá uma compensada fechou ah só reforçando eu calço 42 tá rapaziada então os boot que eu vou mostrar aqui 42 mano para você ter uma noção vamos lá vou mostrar uns detalhes mais perto aí para vocês fechou e aí e aí e aí então rapaziada fica assim no pé mano igual falei não tô acostumado a usar tênis desse tipo demorou só que ó da hora né velho conforto por legal mesmo ó com meia baixinha né mano não sei como que vocês chamam aí meia soquete a gente fala aqui mano ó mano tênis bala velho ó rapa com meia alta para vocês tem uma base aí mano ó eu não sou muito acostumado a usar assim tá ligado eu usa mais uso mais meia baixa mas ó uma meia do último drop da sense aí também ó vou mostrar para vocês como fica com calça mano mas também eu não sou muito acostumado a usar com calça esse tênis aqui não ó mas fica da hora né mano se liga rapaziada ó tipo cobrindo um pouco mais de tênis e normal assim para vocês terem uma noção essa é uma calça carga que a gente já lançou também ó fica da hora também mano aqui igual eu já falei não sou acostumado a usar mano ó a bala então rapaziada esse foi o vídeo de hoje review do mizuno cometa tá ligado tênis aí com a qualidade legal custo-benefício da hora para você que quer fazer uma academia uma corridinha uma caminhada um exercício tá ligado mano acho que é muito ideal para você acho que tem a grade inteira lá na netchoice tênis acho que é do 34 ao 44 35 ao 44 sei lá mano dá um cheque eu vou tentar deixar o site na descrição do vídeo ou no comentário fixado aí se você tem algum tênis aí que é nessa faixa de preço deixa aí também nos comentários mano divide essa experiência com a gente tá ligado porque o que a gente poder economizar hoje em dia é bem vindo mano para mim que não era acostumado usar tênis assim na verdade eu não sou acostumado ainda né aos poucos aí e eu curti muito mano eu curti muito confesso que é um pouco estranho né mas é muito bom pela questão do amortecimento aqui eu que tava fazendo umas caminhadas com tênis flat mano não tem nem comparação desempenho com esse aqui é bem melhor então é isso rapaziada vamos que vamos já se inscreve no canal se quer mais conteúdo review unboxing compras tendência de moda eu tenho a minha marca também sense company tá ligado segue lá no insta entra no nosso site tem um cupom na descrição para sua compra demorou eu vou fazer vídeos também sobre a marca aqui então mano se você tem qualquer dúvida de como criar sua marca de roupa comenta aí chama eu no insta vamos trocar essa ideia mano eu curto a união mano tô aí para somar com vocês demorou e é isso tamo junto corre atrás de seus sonhos que não tem erro mano o mundo é seu faça acontecer é nóis valeu mizuno paga nóis falo mizuno paga nóis